Pá, terça-feira, 9 de maio, o blog do Vitão hoje fala de tudo. Tem Liga dos Campeões, Libertadores, Copa do Brasil, enfim, vamos falar. Primeiro, nesta terça-feira, a Cuca foi apresentada no Palmeiras. A apresentação oficial é aquela coisa, né? Aquelas declarações feitas, enfim, nada muito importante. Mas é importante sim para o palmeirense que queria a volta do Cuca, retorno do treinador campeão brasileiro. O Palmeiras com o Cuca fica bem mais forte do que era com o Eduardo Batista. O Eduardo Batista não aguentou o Rojão, dirigiu o Palmeiras. Como não aguentou o Rojão, dirigiu o Fluminense, enfim, pode ser que tenha futuro, mas ainda não estava pronto. E o Cuca vai ter trabalho com esse elenco também. O Cuca que é um ótimo treinador, talvez depois do Tite aí seja o treinador mais promissor. Só que é uma pessoa de, todo mundo diz, né? Eu nunca tive problema pessoal com ele, mas todo mundo diz que é uma pessoa difícil de relacionamento. E o grupo do Palmeiras é cascudo, né? Tem mais de 30 jogadores importantes, enfim. E esse negócio de problema bom é mentira. Todo problema é problema ruim. O time do Palmeiras é o melhor elenco do país, é o mais caro. E o que se espera do Palmeiras é nada menos que o título brasileiro, né? Menos que isso, vai ser um fracasso. O Palmeiras é o atual campeão, tem o maior elenco, mais caro. E além de tudo, está na Libertadores, que é, como canta a sua torcida, obsessão. O Palmeiras agora tem até domingo para pegar o Vasco como brasileiro. É uma estreia moleza, né? O Vasco, infelizmente, passou a torcida gigante. Mais uma vez, com um time muito fraco, que vai lutar para não cair. O Palmeiras vai se trair em casa, um jogo tranquilo. Falemos, pois, então, dos jogos de quarta-feira. É, quarta-feira. Quarta-feira tem Timão e Laú em Santiago de Chile. É um jogo complicado para o Corinthians. O Corinthians está na ressaca do título, né? Ganhou de 2x0 em Taquera, pode até perder por um gol. Se fizer um gol, pode perder por dois gols de diferença. Mas o Corinthians sabe que 2x0 dá na cidade do Chile. O Corinthians não sabe bater pênalti. Está de ressaca pelo título. Já foi eliminado a Copa do Brasil pelo Inter, que é um time de segunda divisão. Teve dificuldade com o Brusque. Ou seja, se não entrar concentrado, entrar comemorando o título, toma nada. Então, o Corinthians precisa classificar, porque o Corinthians, apesar do título paulista, não tem um elenco enorme para aguentar 38 rodadas. A chance de ter no segundo semestre está na sul-americana. E o Santos, que está devendo muito futebol atual, vice-campeão brasileiro. É a quinta força do Paulistão. Ganhou do Paissandu em casa. Vai classificar em Belém. Seria um vexame enorme deixar a classificação em Paissandu na Copa do Brasil. Ou acha até que ganha o jogo por 2x1. Está certo? Na Liga dos Campeões, hoje e amanhã, é menos amistoso. Juventus e Real Madrid farão a decisão da Liga dos Campeões. Liga dos Campeões, que Champions League é fronhice de colonizado fanático que chama coroa em chuta de milf. Não falar de frescura e fronhice. É Liga dos Campeões. Está certo? O blog do Vitão volta a qualquer momento com futebol, jornalismo, que vier na telha. Eu sou o Vitor Guedes e teu nome é Zé Lá. E Zé Lá, claro, vem de Zé L. É tudo nosso e nós aqui no blog do Vitão.